Vem toque pro Gades, palma, Bento! É outra defesaça, hein? É outra vez que ele se destaca. O Flamengo em um ataque rápido. Não é, já já falo mais, vamos ver aqui o Diaguinho. Em cruzamento pra grande era, segundo atreve o toque de cabeça. Bento espetacular! Defesaça do goleiro do Furacão! Você falou da bola aérea, Biltrão, e aí uma primeira grande oportunidade de obter o goleiro. Impressionante, né? Defesaça do Bento e uma jogada até que o Atlético costuma proteger muito bem a pequena área, Luiz, nas bolas aéreas. Devolução, condição, é boa aí, Toluca, cruzamento, Bento ligado, espalma, botar a bola na linha de fundo. Difícil, vai desvir em cima dele, ó. Cara, foi uma baita de uma defesa.